Mais de 1 bilhão e 100 mil reais em obras e melhorias viárias é o que a Prefeitura de São José dos Campos está investindo para melhorar a mobilidade por toda a cidade. São obras que facilitam a vida de pedestres e motoristas, como o maior programa de recapiamento de ruas, avenidas e corredores viários que está sendo feito em cerca de 45 quilômetros de extensão. O alargamento do anel viário vai melhorar a fluidez do trânsito com a implantação de um novo acesso à Avenida José Longo. Na região norte, as obras da Via Jogari estão a todo vapor e logo os moradores terão novo acesso ao centro da cidade. As obras também pensam nos pedestres, com investimentos para a construção de 33 passeios públicos, 38 travessias elevadas e mais de mil rampas de acessibilidade. O pacote de obras anunciado também inclui o projeto executivo da Neoviário Leste, que vai da rodoviária nova até o Parque Tecnológico e também a segunda etapa da linha verde e ampliação do sistema cicloviário, integrando o transporte público com o novo sistema de bicicletas compartilhadas. A gente vai conseguir trazer mais segurança para a população, com melhoria da qualidade do rolamento, do pavimento, da sinalização, além de algumas intervenções de melhoria mesmo de circulação. Então, com isso, a gente vai conseguir ter um ganho para a segurança, para a agilidade do transporte coletivo e do transporte geral das pessoas. Mais notícias você confere no site e nas redes sociais da Prefeitura.